Esse Jornal de Sábado é muito especial mesmo, hein, Roberto? É especial. É chique. É longo e especial. Chique o último. Gente, não é preciso ter muito pra doar não, viu? Com certeza não. O exemplo de solidariedade vem direto de uma comunidade, desta vez, no Rio de Janeiro. O mecânico tira dinheiro do próprio salário pra reformar cadeiras de roda. A gente ajuda sempre que possível, sempre. É trabalho. É também uma vontade imensa de unir ferragens, parafusos e rodinhas. Em um lugar tão simples, o trabalho virou missão. A causa é nobre e ela pode estar por toda parte. Em uma das ruas do subúrbio carioca, o que seria mais uma oficina mecânica, se revela como o endereço da solidariedade. E aqui, ela tem rosto e nome. Luiz Henrique Gomes do Mar. Luizinho da Vila Cruzeiro, na vizinhança. Aquele parceiro de todas as horas. Um mecânico boa praça, que gosta de ajudar. Simples assim. A gente que mora em comunidade carente, a gente sempre tem a vontade de melhorar e de ajudar as pessoas. Então, quanto mais a gente ajuda o próximo, que recebe um muito obrigado, não tem preço. A gente vai continuar fazendo sempre. Luizinho nasceu e cresceu na Vila Cruzeiro, muito próximo do tráfico de drogas. Preferiu desviar do caminho de tantos conflitos. Ele mudou o enredo da própria vida, mas viu que sozinho poderia fazer muito pouco. Então, uniu a comunidade. A gente implantou a associação na comunidade pra ajudar os moradores. Ajudava com muita dificuldade. Porque na comunidade, realmente, ninguém olha pros projetos sociais, ninguém procura saber quem tá pisando na lama, no esgoto. Então, quer dizer, muita dificuldade mesmo. Quando o trabalho chegou ao fim na associação, Luizinho se reinventou. Porque teve o processo de eleição, né? A democracia. E a gente acabou perdendo a eleição. E a gente, o que eu fiz? Continuei do lado solidário. Aí eu vim pro lado das cadeiras. Foi por isso que surgiu esse número de cadeiras que a gente vem conseguindo doar pras pessoas. Nascia uma ideia original. As ferramentas o Luizinho já tinha. A boa vontade também. Na oficina do Luizinho, os motores dos carros dividem o espaço com as rodinhas. A prioridade são elas. Já cheguei a ter aqui umas oito cadeiras de rodas. Mas a frequência de saída é muito rápida. Porque hoje as pessoas ligam de vários lugares. E tem muita gente que precisa dessas cadeiras. Luizinho não perde tempo. Conserta rápido. Todas de graça. Às vezes eu nem conheço a pessoa. Porque às vezes são pessoas de longe, pessoas carentes. Ah, tem uma senhora precisando de tal lugar. Aí vem aqui alguém também que está fazendo um favor. Pega as cadeiras. Leva para a pessoa. E com o nosso trabalho as pessoas acabam ligando para a gente também. E pedindo a gente para ir buscar em alguns lugares. E a gente vai, busca e passa automaticamente para outras. É doação de cadeiras. De generosidade. Luizinho tem gastos com as reformas. E o dinheiro das peças. De onde vem? Eu compro. Do meu próprio dinheiro, do meu trabalho. Eu me prontifiquei de tirar uma parte do meu dinheiro, do meu salário. Para poder estar consertando essas cadeiras. Luizinho é prova de que bondade contagia. Amigos e até desconhecidos se tornaram parceiros do bem. Cadeira bonita e novinha dá trabalho. O capoteiro que também ajuda a gente aqui. A gente tira o forro, manda para ele. Ele conserta, a gente coloca o forro. Lubrifica as rodas. E quando elas estão quebradas, o lanterneiro da oficina solda ela para a gente. Direitinho. O pintor passa a tinta. Para a gente entregá-la e pronto para uso. Você tem bons amigos? Muito. Muitos bons amigos. Na oficina mecânica, Luizinho tem uma amostra dessa lealdade. Eu já precisei de muitas pessoas e agora é a minha vez de estar contribuindo o bem que as pessoas já me fizeram. A gente deixa de ganhar dinheiro, mas ganha uma coisa muito importante que é ajudar o próximo. Eu acho que não tem dinheiro que pague. É tanto que fazer que a noite cai e ele nem se dá conta. Nessa rede de solidariedade entram até os clientes da oficina. Quem conserta carro aqui no Luizinho e fica em débito, troca a dívida por serviço. O coração gigante da zona norte do Rio não tem limite. Entre rodinhas, motores e amigos, Luizinho segue à risca a missão que ele escolheu. Ajudar. Como você imagina o Luizinho daqui a uns 10, 20 anos? Eu imagino fazendo coisas melhores que hoje. Sempre para ajudar as pessoas. Sempre em solidariedade. Parabéns. Obrigado.